As inscrições seguem abertas até o dia 31 de março, nós estamos aguardando mais de 30 mil inscrições, ainda temos um prazo até o final do mês, mas estamos com poucas adesões por enquanto, apenas 4.600 pedidos até o momento, e a nossa expectativa é chegar até o final do mês com uns 30 mil pedidos para que a gente possa entregar até o meio do ano 24 mil cartões. Só para a gente entender, já são 4 mil pedidos até agora, 4 mil pessoas, mas neste primeiro momento, 900 pessoas vão receber esse cartão, que são as pessoas que se inscreveram primeiro, é isso? Vão por etapas? Exatamente, são os primeiros cartões que foram definidos, a gente tem uma equipe que analisa todos esses cadastros para ver se as pessoas estão enquadradas no programa. Nós liberamos ontem já a impressão de 960 cartões e esses cartões devem ser entregues nos próximos 10 dias. E a nossa meta é liberar pelo menos mil cartões na semana que vem e mil cartões na semana seguinte, e tentar sempre liberar mil cartões por semana até que a gente alcance a meta de 24 mil, 25 mil cartões. O secretário, só para a gente então também orientar as pessoas que estão em casa e que porventura talvez não saibam como se inscrever, enfim, ou não tenham muitas informações a respeito do benefício. Quem pode se inscrever e como se inscrever? As pessoas que residem em Goiânia, tem que ser residentes de Goiânia, em domicílios, que o valor venal vai até 100 mil reais. O valor venal é diferente do valor comercial. O valor venal é um valor base para cálculo do IPTU, né? Então as pessoas podem observar isso ou no carnê do IPTU, no boleto do IPTU que já foi para casa agora no mês de fevereiro, ou entrar em contato com a Prefeitura para descobrir o valor venal. São mais de 135 mil imóveis que se enquadram nesse valor venal de 100 mil reais. O segundo critério é que nenhum residente possa ter renda formal, né? Essa renda formal é a renda de carteira assinada, é você ser dono de alguma atividade econômica, de um estabelecimento comercial. Então se você não tem nenhuma renda formal, se você faz apenas um trabalho esporádico de faxineiro ou de pedreiro, mas você não tem uma renda fixa, né? Você também pode se cadastrar para poder ter o benefício do Renda Família. Esse benefício é para uma pessoa da família? Exatamente, para uma única pessoa da família, prioritariamente para a mulher que cuida daquela família, para a mulher que está ali cuidando daquelas pessoas naquela residência. E essa família pode ter alguém ou essa mesma pessoa que já receba algum outro tipo de benefício? Só o Bolsa Família. Qualquer outro benefício não é compatível, mas o Bolsa Família é compatível. Então aquelas famílias que já recebem o Bolsa Família, elas podem se cadastrar no Renda Família como uma renda complementar aí nesse momento de dificuldade aí da pandemia. Tá, para a gente finalizar aqui rapidinho, onde que as pessoas podem fazer essa inscrição? No site da Prefeitura? Como que está sendo feito tudo? No site da Prefeitura, né? Goiania.gov.br. Na hora que você entrar no site da Prefeitura, logo na primeira página, lá em cima, vai ter um banner alaranjado, escrito Renda Família. Clica nesse banner, faz o cadastro, é um cadastro simples. As pessoas que, porventura, tenham dificuldade, elas podem procurar o Atende Fácil, também tem que agendar o atendimento, mas podem procurar. E podem procurar também toda a nossa rede de assistência social, né? Os CRAs e os CREAs, que as pessoas também vão orientar como fazer a inscrição até o final do mês agora, 31 de março.